Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é a segunda parte desse tapete de osso que nós estamos fazendo essa semana. Então, na primeira parte do vídeo, eu ensinei vocês a fazer toda essa parte aqui, toda essa estrutura em azul, né? E esse vídeo, agora, nós vamos fazer o resto do tapete. Nós vamos fazer toda a parte em cru e o acabamento, tá bom? Eu vou deixar os links aí todos na descrição do vídeo, pra vocês não se perderem da primeira parte e da segunda parte. Vai estar no card de informação aí também. E vocês vão poder fazer o seu tapetinho de osso facilmente. Fiquem comigo, assistam o vídeo todinho, porque eu também explico pra vocês como é que vocês podem fazer pra aumentar. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem e termine facilmente de vocês. Boa aula! Bom, gente, nós vamos começar, então, a segunda parte aqui do vídeo, né? Pra terminar o nosso ossinho, que é essa parte cru. Então, se vocês chegaram aqui na segunda parte do vídeo e perderam a primeira, eu vou deixar aí no cards, pra vocês irem lá na primeira parte do vídeo, pra vocês entenderem como é que eu faço tudo isso aqui, ó. É um pouquinho trabalhoso pra gente fazer, então, eu quis explicar bem pra vocês, pra vocês poderem fazer o de vocês aí em casa. Porque eu podia fazer um vídeo menor, mas aí eu achei, como é um pouco difícil, assim, essa estrutura, né? É um pouco mais trabalhosa, então, eu quis fazer bem detalhado. Agora, nós vamos fazer bem mais rápido, porque vocês já sabem toda a lógica desse meio do ossinho. Então, eu vou deixar o link da primeira parte desse vídeo aí na descrição, tá bom? Vocês abram, está lá até o tamanho do tapete, que barbante que eu usei, tá tudo na descrição do vídeo e aqui no cards, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu não sei se alguém vai me perguntar, né, se pode fazer maior. Eu já falei na primeira parte do vídeo que sim, vocês podem fazer maior. Eu estou dando essa medida aí pra vocês, né? Já mostrei pra vocês aí na primeira parte do vídeo como que se sai o tapete, mas olha, é que nem eu falei na primeira parte do vídeo. É muito simples, é só vocês aumentarem aqui e vocês aumentarem a lateral. Eu já expliquei pra vocês como são os cantos, né? Olha, eu fiz um aqui, uma estrutura um pouquinho maior e eu vou mostrar lá no final do vídeo pra vocês, tá bom? E, então, ele fica, olha como ele fica um pouquinho maior. Deixa eu ver aí se tá aparecendo aí no vídeo. Olha, fica um pouco maior, então, depois lá no final do vídeo eu falo pra vocês, tá bom? Quanto que eu coloquei aqui, eu posso colocar até na descrição do vídeo pra vocês saberem. Então, assim, não tem, não tem, assim, dificuldades. Eu só aumento, eu já sei quanto que eu tenho que subir na primeira, né, na primeira vez, a primeira estruturinha. Então, eu aumento pontos, eu aumentei dez pontos, aqui eu aumentei cinco pontos, quer dizer, é só eu permanecer com todas as marcações e aumentar os pontos. Mas eu posso falar pra vocês, tá bom? Esse aqui, ó, que vai ficar um pouquinho maior. Então, esse aqui pra mim, ó, foi um tamanho ideal. Eu vendo bastante esse aqui nesse tamanho, mas vocês também podem fazer uns ossos aí do tamanho que vocês quiserem, né? Olha, esse aqui, só esse meio aqui, daqui, aqui, ó, ele ficou com cinquenta e três centímetros. E esse meu aqui azul, ó, ele tem trinta e oito. Então, eu fiz com dez pontos a mais. Vocês também podem fazer quantos vocês quiserem. Eu expliquei bem explicadinho pra vocês entenderem, né? Que aqui o meinho, ó, ele tem sete pontos altos, mas na verdade é o último daqui e o primeiro daqui. Ele tem que ter cinco. Então, essa primeira carreira aqui, ó, são só pontos altos. A segunda carreira, nós fizemos dois em cada, naqueles cinco, né, que são o cantinho, né? E eu expliquei bem pra vocês, ó, que tem esses pontos todos na última correntinha. É o último daqui e o primeiro daqui, que é pra vocês, na hora de aumentar, vocês saberem que esses cinco tem que ficar. Vocês só tem que aumentar aqui na lateral. Os cinco sempre tem que permanecer. Então, essa é uma dica boa aí pra vocês aumentarem. Então, nós vamos aumentar aqui, ó, nessa parte cru, como se fosse um círculo, um círculo do crochê. Então, é a mesma coisa, olha, nós fazemos aqui tudo ponto alto. A segunda carreira, nós fizemos dois em cada. Essa outra carreira, nós fizemos dois juntos e um sozinho, né? Foi o que nós fizemos. A próxima carreira, nós vamos fazer um, um e dois. Na outra, nós vamos fazer um, dois, três e dois. E na próxima, nós vamos fazer um, dois, três, quatro e dois. Então, é um aumento de um círculo do crochê muito simples, mas eu vou fazer com vocês aí. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, porque vocês já sabem os três pontos altos fechados juntos. Nós andamos até o canto e fazemos aqui os aumentos, tá bom? E esse aqui eu falo aí, vocês me esperem aí até o final do vídeo, tá? Que eu já vou explicar pra vocês como que eu fiz isso aqui e depois eu trago pra vocês verem, tá bom? O tamanho desse tapete. Então, eu já peço pra vocês aí, se vocês já chegaram na primeira parte, vocês já me conhecem, já deixem um like, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, que tudo isso me ajuda, né, gente? Ajuda o crescimento do canal. Então, nós vamos lá começar a nossa aula, vocês já sabem que eu estou trabalhando com uma agulha 3.5 milímetros, o barbante da preferência de vocês, o fio da preferência de vocês, eu estou usando o número 6. Também tem isso, né, gente? Ah, e também, olha, vocês tragam marcadores, vocês tragam agulha, né, tesourinha, que são as nossas ferramentas. Ó, vocês estão vendo que eu botei uns marcadorzinhos aqui pra facilitar na hora da explicação, né? E aí, também tem outra coisa, gente, eu estou usando uma agulha 3.5, e ele ficou desse tamanho. Se vocês usarem uma agulha 4, ele vai ficar um pouquinho maior. Se vocês usarem uma agulha 4.5, ele vai ficar maior. Eu acho que até uma agulha 5, viu, suporta, se vocês quiserem fazer. Se vocês usarem o barbante 8, ele vai ficar maior ainda. Então, isso também é uma dica pra vocês, né? Quando eu fiz aquelas patinhas, eu fiz a mesma coisa, eu fiz a mesma receita, só que eu troquei as agulhas. Então, isso aqui também é uma dica pra vocês. Então, olha, eu estou fazendo com 3.5. Se você tem um ponto muito, muito apertado, você já tá usando uma agulha maior que a minha. Você já tá usando uma 4. Então, se você quiser um pouco maior, use uma 4.5, use uma 5, né? Eu acho que um barbante 6, talvez se vocês fizerem muito, muito, com uma agulha muito larga, talvez ele não fique tão bonito. Mas, olha, é tudo teste. O crochê é tudo teste. Vocês sabendo a receita, depois vocês vão fazendo de vocês, tá bom? Então, no momento, vocês estão aprendendo esse ossinho aqui, tá bom? Então, nós vamos começar com o barbante cru, tá? E vamos começar aí a nossa carreira. Bom, nós terminamos a carreira aqui, lá no primeiro vídeo, né? Nós íamos fechar aqui no primeiro ponto alto. Nós íamos ignorar essas correntes, é o que nós vamos fazer algumas vezes aí na frente. Vocês já vão ver, tá bom? Então, nós vamos puxar a linha, né? Nós vamos trocar a linha da seguinte forma. Nós enfiamos aqui no primeiro ponto alto e pegamos ali a linha e puxamos aqui com um ponto baixíssimo. Puxamos e puxamos, né? Então, aqui vocês acertem, puxem ali pra ficar presinho, né? Eu já vou dar uma correntinha aqui já pra fechar. Duas correntinhas, tá bom? Essas correntinhas depois a gente vai ignorar, tá? É só pra fazer um fechamento bonitinho. Então, aqui eu já vou esconder o meu fio aqui atrás, que é trabalhar com o fio aqui atrás. Mas, vocês podem deixar, né? E trabalhar depois com ele. Então, nós vamos começar agora a fazer aquelas contagens de novo. Eu vou fazer um pouco com vocês. Vou acelerar um pouquinho o vídeo em algumas partes, tá bom? Mas vocês não vão perder nada. Então, aqui no primeiro, onde nós fechamos, né? Esse primeiro ponto alto, nós fazemos um ponto alto. E vamos seguir com ponto alto até chegar naquele grupinho que vocês já sabem. Um antes, no grupinho e um depois, tá bom? Vai dar oito pontos altos. Então, vamos fazer os oito. Eu já fiz um. Esse aqui é o dois, tá bom? E vamos fazer até chegar ali na ponta. Esse aqui é o oitavo. Olha, mesma coisa, tá, gente? Gente, eu vou fazer um pouco até chegar aqui e depois vocês vão fazer sozinhos, porque agora está muito fácil fazer a parte em cru, né? Olha, chegamos no grupinho. Um antes, no grupinho e um depois. Três pontos altos fechados juntos, ok? Um ponto alto sem fazer. No próximo, um ponto alto sem fazer. E no próximo, um ponto alto sem fazer. E fechamos as quatro, olha, as quatro argolinhas da agulha, ó. Tudo de uma vez só. Fizemos outro grupinho. Subimos ali até o marcador. Eu pus o marcador, que vocês podem fazer isso pra ajudar também. Mas não tem necessidade, porque eu fiz esse todinho sem o marcador, tá? Vamos fazer os oito de novo, tá bom? Os oito, oito pontos altos, um em cada ponto. Esse é o sete e oitavo. Olha, agora eu pus o marcador, que é o canto, pra vocês saberem. Então, essa parte é a que vocês aumentam, ó. Aqui eu fiz... Bom, vocês têm que começar a aumentar lá, né? Mas só pra vocês saberem, ó. Oito, essa parte é a que eu aumento. Porque aqui, ó, vai ficar todo igual. Então, aqui o canto... Os aumentos têm que ser feitos lá na estrutura, né? Mas eu não vou me estender mais, porque eu já falei bastante pra vocês. Então, olha, esse aqui é o canto. A carreira de baixo, olha, onde ela começa com os dois... Os dois pontos altos no mesmo local. Então, no primeiro pezinho aqui, nós já fizemos aqui. Nós vamos começar a trabalhar nesse segundo. Na próxima carreira, nós também trabalhamos no segundo. Na próxima carreira, nós também trabalhamos no segundo. É sempre igual, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador, que era só pra... É... Saber que aqui começa os aumentos da carreira. Então, na de baixo, nós fizemos dois juntos e um separado. Agora, nós vamos fazer dois juntos, dois pontos altos no mesmo local. No ponto à frente, um ponto alto. E no ponto à frente, um ponto alto. Essa é a sequência, gente. Dois pontos altos no mesmo local, um em um. Nós vamos fazer isso quatro vezes, olha, aqui eu já sei que é onde eu vou ter que parar, mas eu vou explicar pra vocês. Quatro vezes essa sequência. Olha, essa foi a primeira. Então, agora, nós vamos fazer de novo, olha. Dois pontos altos no mesmo local. No à frente, nós fazemos um ponto alto. No à frente, outro ponto alto. Essa é a segunda repetição, certo? De novo. Dois pontos altos no mesmo local. À frente, um ponto alto. E à frente, um ponto alto. Essa foi a terceira repetição. Mais uma vez. Dois pontos altos no mesmo local. Um ponto alto no próximo. E outro ponto alto no próximo, ok? Nós fizemos quatro repetições. Olha, e aqui tá o marcador. O marcador tá no final daqueles dois. Ali eu coloquei no segundo, né? E aqui eu coloquei no último, ó. Pra mim saber que agora eu vou fazer dois pontos altos. E esse é o nosso canto. Dois pontos altos no mesmo local. Todos os cantos vão ser iguais, tá bom? Todos os cantos, tá? Olha só. Eu vou terminar aqui, depois eu vou falar o que eu fiz. Bom, enfim. É... Nós fizemos os três pontos altos fechados juntos. Fizemos os oito. Igual nós estamos fazendo no azul. Aí, nós chegamos no canto. Então, nós vamos fazer quatro vezes dois pontos altos no mesmo local. Um sozinho e um sozinho. Olha, quatro vezes. Foi o que eu fiz. Quatro. Cheguei no último aqui, eu pôs dois juntos. Pronto, eu já fiz o canto. Agora, eu vou começar com os oito de novo. Olha como é fácil, gente. Vocês vão fazer isso sozinhos, porque é muito fácil. Um, dois. Eu vou fazer oito, tá? Sete, oito. Mesma coisa, tá? Olha, chegamos ali naquele cantinho de novo com o grupinho, né? Aqui, quando a gente tá dando aula, o barbante sempre atrapalha um pouco. Olha, um antes, no grupinho, um depois. Três pontos altos fechados juntos. Tá bom? Olha lá. Tudo três pontos altos sem fazer. E fechamos os três. Agora, olha aqui que fácil. Nós vamos fazer a reta. Só pontos altos, gente. Só pontos altos. Tá bom? Aí, até chegar aqui, que nem nós fazemos. Olha o grupinho. Um antes, um depois e no grupinho. Nós vamos fazer três pontos altos, tá bom? Essa reta aqui, ó, ela tem trinta e dois pontos altos. Chegando aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer esses pontos altos. Quando eu chegar aqui, eu vou falar com vocês como vocês vão fazer o resto. Porque eu não tenho mais necessidade de fazer tudo, né? Vocês já sabem que aqui é tudo igual. Tudo igual. Então, aqui eu vou conversar com vocês. E a gente já volta aí pra terminar, tá? A carreira. Continuem fazendo aí igualzinho. Esse aqui é o trinta e dois. Olha, agora eu vou explicar pra vocês. Fiz trinta e dois. Chegamos no grupinho de novo. Vocês vão fazer três pontos altos fechados juntos. Aí, vocês vão subir com os oito. Olha pra que que eu pus o marcador. Se vocês quiserem colocar. Mas não tem necessidade que vocês estão contando. O crochê vocês têm que contar, tá bom? Pra ficar certinho. Eu coloquei o meu marcador, ó, na carreira de baixo, naqueles dois fechados juntos. Nós vamos trabalhar no segundo. Sempre no segundo. E quando nós fazemos todo o canto aqui, o último de dois, nós vamos trabalhar no último. Então, eu pus aqui só pra facilitar, pra eu não ter que ficar contando. Eu fiz a contagem antes. Porque, às vezes, eu faço... A gente faz vendo alguma coisa, né? Pra não distrair. Mas, na verdade, a contagem é certinha, tá bom? Então, vocês vão fazer oito. Chegando aqui, vocês vão fazer... Aqui já deu o oitavo, ó. Aí, já é o marcador. Não tem necessidade do marcador. É só pra facilitar, pra explicar pra vocês, tá? Então, vocês vão fazer quatro vezes a sequência de dois pontos altos no mesmo local. Um e um. Dois no mesmo local. Um e um, tá bom? Por toda aqui, ó. Aí, quando fizerem a sequência de quatro, nesse segundo aqui... É o último, né? O último ponto aqui, que é o dos dois pontos altos no mesmo local. Façam dois pontos altos no mesmo local. Essa é a sequência. Quatro vezes e depois termina com dois no mesmo local. Desçam com oito. Façam os três, né? Os três pontos altos fechados juntos. Subam com oito. Façam a sequência do canto. Quatro vezes. Dois pontos altos no mesmo local. Um e um, tá? Quatro vezes e depois os dois pontos altos no mesmo local. Sempre termina com dois pontos altos no mesmo local, tá? Porque aqui nós também começamos com dois. Aí, você... Olha aqui, ó. Olha que simples. Aí, vocês vão descer com os oito. Façam os três pontos altos fechados juntos. E já estão na reta de novo. Olha, não precisa fazer tudo isso, né? Nós já fizemos muitas vezes. Trinta e dois, porque aqui eu fiz trinta e dois também. Façam os trinta e dois, olha. Chegando aqui na ponta, a mesma coisa. Ó, igualzinho. No grupinho, um antes, no grupinho, um depois. Três pontos altos fechados juntos. E aí, vocês vão subir aqui, ó. Encontro com vocês aqui. Tá bom? Subam os oito. E aí, nós vamos fazer este canto. E já vamos fazer a segunda carreira no cru. Tá bom, gente? Esse aqui é o oitavo. Ó, eu dei toda a volta, que nem eu expliquei pra vocês. Toda a volta, toda a volta. Ó, cheguei aqui no marcador. O marcador é sempre no segundo ponto do Vzinho de dois, né? E termina lá. Então, foi o que eu pus no marcador. Então, agora, nós vamos fazer o canto. Mesma coisa. Tenho os dois pontos altos ali na carreira de baixo, né? Que nós colocamos no mesmo local. Eu sempre vou começar o canto no segundo ponto. A outra carreira, a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos fazer o canto. Dois pontos altos no mesmo local. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Essa é a sequência que eu vou ter que fazer quatro vezes, certo? Fizemos uma. Dois pontos altos no mesmo local. Um ponto alto, um ponto alto. Essa é a segunda. Dois pontos altos no mesmo local. Um ponto alto à frente. Um ponto alto à frente. Terceira. Dois pontos altos. No mesmo ponto. No ponto à frente, um ponto alto. E no ponto à frente, um ponto alto. Aí, o próximo teria que fazer dois, né? Mas, como nós sobrou dois pontos, nós fazemos um em cada, tá? Só porque esse aqui é o comecinho da carreira e ficou diferente. Não tem problema. Nós precisamos ter dois aqui. Então, nós vamos fazer um em cada. Tá bom? Um e um. Certo? Essas duas correntes aqui que nós subimos, nós ignoramos. E vamos fechar aqui no primeiro ponto alto, ó. Esse Vzinho é do primeiro ponto alto. Enfiamos a agulha. Pegamos a linha, puxamos. E puxamos de novo. É um ponto baixíssimo. Ok? Nós terminamos a primeira carreira de cru. E já vamos fazer a segunda. Bom, gente. Nós vamos começar essa carreira fazendo as mesmas contagens que nós fizemos. Vai ter uma leve diferença aqui nessa pontinha vai ter sete, nessa pontinha vai ter sete, a maioria vai ter oito. Então, nós vamos colocar marcadores pra não confundir a gente. O marcador pode ser um clipe de papel, um grampo, um alfinete, até um pedacinho de linha, tá? Pra vocês colocarem. Então, nós vamos colocar nos cantos o marcador. Então, é sempre a mesma coisa. Olha, nessa carreira de baixo, que nós temos aqui os dois pontos altos no mesmo local, nós colocamos no segundo, ó. Nós vamos começar o canto trabalhando no segundo. Aí, eu vou falar a sequência pra vocês. E nós vamos terminar, ó, nos dois, que nós colocamos no mesmo local no segundo, ó. Tá? Pra ficar aqui, ó, certinho. Tá bom? Aí, nós vamos descer com oito, fazemos os três juntos. A mesma coisa, gente. Fazemos todas a reta, tá? Subimos com oito, tá? É que essa pontinha aqui, ó, ela vai ficar com sete pontos. Mas não tem problema. Põe um marcador, que assim vocês não vão ter problema. Quando chegar no canto, identifiquem aqui onde começam os dois no mesmo local e coloquem no segundo, ó. No segundo ponto alto. Aí, é todo o cantinho e aqui é o último, ó, bloquinho de dois no mesmo local. Coloquem no último. É aqui que vocês vão terminar a sequência do canto. Então, nós vamos começar e aí vocês vão fazer sozinhos, porque, ó, aqui é onde eu vou terminar. A mesma coisa, ó, eu coloquei no segundo e aqui no último, tá? Então, eu vou deixar ali, que é pra mim saber. Eu pus todos os marcadores, acho que fica mais fácil. Então, aqui nós vamos subir duas correntes, não vamos contar essas correntes. E no mesmo ponto alto, no mesmo local aqui que nós subimos as duas correntes, fazemos o primeiro ponto alto. Aqui ele vai dar uma contagem de sete, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo? Ele dá um pouquinho diferente, mas não tem problema, vai ficar direitinho o ossinho de vocês, tá? Então, vocês façam, olha. Chegamos ali no meio, a mesma coisa, olha, os três, né? Então, nós fazemos três pontos altos fechados juntos, ok? Como nós temos feito por todo esse trabalho. E aí, nós subimos com os oito de novo, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Deu certinho. Agora, aqui, ó, nesse canto, vocês vão repetir essa sequência que eu vou falar pra vocês. Na de baixo, nós fizemos dois no mesmo local, um sozinho e um sozinho, né? Ó, dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer três. Dois no mesmo local, um sozinho, um sozinho e um sozinho. E assim vai. O tamanho do osso de vocês, se vocês até quiserem fazer maior, é só continuar, tá bom? O meu ali, esse formato que vocês estão vendo, é isso aí que eu tô explicando pra vocês. Então, eu vou tirar aqui o marcador e aqui eu já vou fazer no segundo a sequência. Dois pontos altos no mesmo local e três pontos altos, um em cada, olha. O primeiro, o segundo e o terceiro. Se vocês já quiserem colocar o marcador aqui, já pode, olha, nós fizemos dois juntos, colocamos o marcador aqui, ó, que é onde começa o próximo canto. Aí, acho que fica mais fácil, né, pra vocês. Vamos fazer a sequência de novo. Dois pontos altos no mesmo local e três separados, né? Um em cada, olha, um ponto alto, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. Essa foi a sequência. Ó, vamos fazer até aqui uma. Dois pontos altos no mesmo local e três pontos altos. Um em cada, mais uma sequência. Dois no mesmo local. Um, dois, três, e vamos terminar ali no marcador. Então, no marcador, dois pontos altos no mesmo local, igual nós fizemos na carreira de baixo. Ó, vou tirar o marcador. Dois pontos altos no mesmo local. Já posso pôr o marcador aqui no segundo, ó, porque já é o próximo canto do próximo, aqui, a próxima carreira. Nós começamos no segundo e terminamos aqui no segundo, aqui, ó. Nós começamos aqui no segundo, ó, dos dois juntos. Fizemos a sequência e vamos terminar aqui com dois pontos altos. Tá bom? Então, vamos fazer, ó. Vocês façam por toda aí o lado de vocês. Desçam aqui, três pontos altos juntos. Façam todos esses pontos altos, ó. Vai dar trinta pontos altos, tá? Porque só sempre comemos um aqui e um aqui, né? Nós fazemos a diminuição. Então, dá trinta, olha, vocês subam, cheguem até o marcador, olha, o segundo. Comecem a sequência. Dois pontos altos e três sozinhos. Dois pontos altos e três sozinhos, até chegar no marcador. O marcador, ó, que é o segundo, vai ser dois pontos altos. Desçam com a sequência, façam os três, subam com oito, chegaram no canto de novo. Mesma coisa, tá vendo, gente? Ó, eu tô dando volta. Então, é tudo igual a sequência, ok? Cantinho, três pontos altos juntos. Façam todo aqui de novo, ó. Vai dar os trinta pontos altos. Façam aqui os três pontos altos fechados juntos. Subam aqui, ó. E nós fechamos essa aqui junto com... Eu fecho junto com vocês essa aqui, tá bom? Aqui eu fiz o oitavo, né? O meu último... A subidinha aqui, ó. E eu já estou no último canto. Então, ó. É que nem eu falei pra vocês. Alguns vão dar sete pontos, outros vão dar oito pontos, tá? Então, é normal que é pra fazer o formatinho do osso, ó. Então, aqui quando eu subi, deu oito. Aqui quando eu desci, deu sete. Quando eu subi, deu oito. Quando eu desci, deu sete. Então, vocês usem os marcadores. Aqui é a mesma coisa, ó. O começo deu sete. Quando eu subi, deu oito pontos altos, tá? Então, vocês usem os marcadores, que assim vocês não vão ter problema nenhum, tá? O ossinho vai ficar certinho, só que alguns dão sete pontos e outros deu oito pontos, tá bom? Oito pontos altos. Então, agora, eu estou aqui no final pra fazer com vocês aqui esse último cantinho. Então, eu cheguei aqui no marcador, que a gente vai começar os dois pontos altos, né? No mesmo local. Então, eu vou tirar o marcador. Vou fazer dois pontos altos no mesmo local. E já vou colocar o meu marcador aqui no segundo ponto, tá? O segundo ponto, você já coloca em um marcador. E agora, a última sequência, né? Eu fiz dois, então, nós vamos fazer aquela sequência três vezes, né? Aquela sequência. Fazemos três pontos altos. Um em cada ponto. No próximo, a sequência de novo. Dois pontos altos no mesmo local e três pontos altos, um em cada. Aqui, então, a última sequência. Dois pontos altos no mesmo local e depois os três, né? Um em cada. Um, dois, três e sobra um ponto, que é o que nós vamos fazer os dois pontos altos. E fechamos no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, né? Tem as correntes, esse Vzinho aí é o primeiro ponto alto, você já sabe, né? Fecha com um ponto baixíssimo. Então, olha, nós já colocamos, eu coloquei esses marcadores aqui pra eu falar pra vocês que aqui deu sete, né? Nós colocamos já os marcadores, né? Olha, no segundo, quando chegar no canto, tem aqueles dois pontos altos. No segundo, a gente coloca. E aqui no último, olha, o último de dois pontos no último. Então, esses são os cantos que nós vamos trabalhar. Nós fizemos três pontos altos, um em cada, agora nós vamos fazer quatro, tá bom? Então, não tem erro, gente. A mesma coisa, tá? Então, essa aqui é a terceira carreira. Nós subimos duas correntes, um ponto alto no mesmo local. E vamos descendo com ponto alto, até chegar ali no nosso grupinho, tá bom? Então, como vocês colocaram os marcadores, fica mais fácil. Já está contado, né, o trabalho. Então, é só a gente agora se ligar quando chega o grupinho. Chegou o grupinho, um antes no grupinho, um depois. Um antes no grupinho, que são os três pontos altos fechados juntos. Certo? E vamos subindo ali até o marcador. Com pontos altos. Esse deu oito de novo. Então, alguns vão dar menos pontos e outros vão dar oito, tá? Porque nós estamos fazendo aí umas diminuições. Bom, chegamos no marcador. Olha a sequência que vocês vão ter que fazer em cada canto agora. Então, a sequência é, no marcador... Vamos tirar o marcador. Dois pontos altos no mesmo local. Um e dois. E já vamos colocar o marcador no segundo ponto, que nós vamos usar pra próxima carreira, tá bom? Um, dois, três. Nós temos um, dois, três, quatro. São quatro carreiras, então, é essa aqui e mais uma, tá? Aí, qual é a sequência? Nós fizemos três embaixo, vamos fazer quatro agora. É como se nós estivéssemos aumentando realmente um círculo do crochê. Que é assim que é a lógica. Então, fizemos três, quatro pontos altos. Um em cada ponto. E essa é a sequência. Então, no próximo, dois pontos altos no mesmo local. E quatro, um em cada. Um, dois, três, quatro. Ok? Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, essa é a sequência. Dois e quatro. Dois e quatro. Até chegar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui desfiou um pouco, né? Então, aqui deu os quatro. Peraí que aqui desfiou, gente. Vou fazer de novo, tá? Aqui deu uma desfiadinha. Um, dois. Dois. Um, dois, três, quatro. Aí, o último do marcador é os dois pontos altos no mesmo local. Dois pontos altos no mesmo local. E você já põe o marcador aqui no segundo ponto, né? Porque nós estamos fazendo daqui pra cá. No segundo, que é pra nós usarmos na próxima carreira. Tá, gente? Então, não tem erro nenhum, ok? Então, aqui, na reta, vocês desçam. É que ele tá ficando grande, né? Grande aqui pra mesa. Mesma coisa, ó. Aqui não tem nada a ver esse marcador. Eu fiz o canto. Ó, fiz o canto. Aí, eu vou descer até os três pontos altos fechados juntos. Vou fazer todo isso de ponto alto, né? Então, nós tínhamos trinta, agora nós vamos ter vinte e oito, né? Porque a gente diminuiu um aqui, um e um aqui. Façam todos os pontos altos. Subam aqui. Chegou no marcador? A mesma sequência, ó. No marcador, iniciem dois pontos altos. Depois, um, dois, três, quatro pontos altos fechados juntos. E já ponham o marcador ali no segundo ponto, tá? Já ponham o marcador. E continuem com a sequência. Dois juntos no mesmo local e quatro separados. Dois no mesmo local e quatro separados. Até chegar no marcador. O marcador é o dois no mesmo local. É o do marcador. Aí, vocês desçam até chegar aqui, vai dar menos ponto também. Desçam até chegar aqui, subam, façam tudo, 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 tudo igual. Tá bom? Aí, eu vou chegar, olha, eu vou fazer essa curva também, ó. Não preciso fazer a última curva com vocês. Vocês já sabem. A última curvinha, a mesma coisa. Façam a sequência de dois pontos altos no mesmo local. E um, dois, três, quatro separados. E eu encontro com vocês aqui no final pra gente fazer a última carreira e depois já é o acabamento. Tá bom, gente? A gente vai fazer, olha, um ponto caranguejo. Que, na verdade, é um ponto baixo. Ao contrário, né? Quem é canhoto já faz assim, mas nós que somos destros, nós fazemos um ponto pra trás. Eu vou explicar pra vocês, tá? Então, a gente se vê aqui no fechamento da carreira. Então, aqui é o meu último ponto alto, né? Um, dois, três, quatro. Aí, o último ponto aqui, nós fazemos dois. Dois pontos altos no mesmo ponto. E fechamos com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. E agora, é a última carreira, gente. E é tudo igual, tá bom? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma de fazer. Vocês vão fazer igual. E aqui na ponta, ó, nesse canto que já está o marcador, nós fizemos dois, né? E um, dois, três, quatro, não é isso? Agora, nós vamos fazer cinco. Então, esse vai ser o canto. Então, eu vou começar aqui, vou dar uma paradinha. Nós nos encontramos ali no canto, ó. Porque é muito simples agora fazer. E aí, a gente já termina praticamente a peça. Olha, nós subimos duas correntes no mesmo local. Nós fazemos um ponto alto. E agora, nós vamos seguindo com pontos altos da mesma forma. Até chegar ali, ó. Até chegar no grupinho, né? Um antes, no grupinho, um depois. Aqui, eles vão sempre diminuindo os pontos, né? Então, os pontos agora, eles não são iguais. Que nem aqui no azulzinho, aqui no começo, né? Por isso que nós colocamos o marcador pra fazer o formato do ossinho. Então, vocês façam aqui a sequência que vocês já sabem. Aí, chegando aqui no marcador, aí eu falo pra vocês a sequência, tá? Que são os cinco, dois pontos altos juntos e os cinco, tá? E a gente faz junto. Aqui, eu cheguei no canto, né? No marcador. Então, a sequência agora vai ser essa. Que eu vou falar pra vocês que é a última carreira. A quarta carreira, tá bom? Um, dois, três, quatro. A quarta. Então, aqui no marcador, o primeiro ponto são os dois pontos altos no mesmo local. E agora, fazemos os cinco pontos altos, um em cada. Essa vai ser a sequência por toda a peça. Uma, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? E aí, vocês comecem os dois pontos altos de novo. Dois pontos altos quer dizer que nós fazemos um ponto e um aumento, olha. Um ponto e um aumento. Então, é sempre assim, ó. A próxima carreira é sempre no segundo ponto aqui, ó. É sempre no ponto do aumento que nós fazemos o aumento. Então, eu não sei se isso serve também pra vocês não se perderem, né? Olha, olha os dois pontos altos no mesmo local. Ó, sempre o aumento é no segundo ponto, ó. Sempre o aumento é no segundo ponto. Isso é pra qualquer círculo em crochê, é assim, tá? É só mais uma informação aí pra vocês, tá? Então, enquanto... Por isso que é bom ver o vídeo todo, né, gente? Porque aí é sempre a gente dar alguma dica, fala alguma coisa enquanto a gente tá crochetando, né? E aí, vocês podem aproveitar pra outros trabalhos seus, né? Esse aqui é a magia do crochê, né? A gente conversar e passar o conhecimento. Então, vocês façam aí o de vocês, tá bom? Eu já expliquei, vocês já estão sabendo bastante aí se vocês estão seguindo a receita comigo. Então, olha, nós fizemos os cinco pontos altos, agora nós vamos fazer dois pontos altos nesse mesmo ponto. E depois, um, dois, três, quatro, cinco. Fazer toda essa sequência. Quando chegar aqui no último, vocês já sabem que tem que colocar os dois pontos altos. E façam todas, toda, tudo aqui, olha, tudo em volta. Lembrem, né, dos grupinhos, de fazer os pontos fechados. Façam toda, toda a volta. E eu encontro com vocês aqui pra gente fechar a carreira, tá bom? Cheguei aqui no fim, né? Fiz toda aquela sequência, olha, os aumentos todos aqui, um em cima do outro, ó. Sempre no segundo, no segundo ponto aqui do nosso grupinho, são os aumentos. Aí, a gente fazendo dessa forma, não aparece assim, né? Não fica nenhuma marca. Então, eu fiz toda a sequência, percorri todo, né? Tudo isso aí que a gente já estava fazendo, né? Igual, igual. Então, aqui o meu último ponto foram os dois pontos altos. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, tá bom? Olha o nosso osso. Depois eu vou fazer pra vocês, olha, agora... Depois eu vou fazer pra vocês, eu vou mostrar melhor, né? Então, aqui é só porque nós estamos terminando, nós vamos fazer a carreirinha de acabamento, que é isso aqui, ó, que é o ponto caranguejo. Chama caranguejo porque a gente faz pra trás, né, o ponto baixo, né? Então, é como se fosse um ponto baixo em reverso, né? Então, assim, nós vamos fazer agora o ponto caranguejo, que é o ponto baixo, em vez de a gente fazer pra frente, nós vamos fazer para trás. Então, nós subimos uma corrente, que é a altura do primeiro, desse ponto baixo que nós vamos fazer, e nós vamos enfiar a linha ali no ponto alto, em todos os vezinhos, né, que são os pontos, pra cá. Então, vocês podem até afrouxar um pouquinho o primeiro, assim, ó, aí vocês põem a agulha nos dois, nas duas laçadinhas, né? Como vocês sempre fazem pra cá. Vai buscar a linha lá e fazemos um ponto baixo. Aí, ele fica torcidinho, olha, ele dá esse efeito, olha, é a mesma coisa, enfiamos ali, ó, nos dois vezinhos, puxamos a linha, ó, ponto baixo. Ele vai, esse primeiro ele fica assim, mas a gente acerta no final. Então, vocês vão fazendo o ponto baixo pra trás, que é o ponto caranguejo, ok? Olha aí, que coisa bonita, é um acabamento que vocês podem dar em muitas peças, tá bom? Então, esse aqui é um pontinho de acabamento, muito facinho de fazer, ok? Então, peguem as duas alcinhas, né, que é o Vzinho aqui, o pontinho, enfiem a agulha, tragam a linha, laçem, que é um ponto baixo. Só que vocês estão fazendo daqui pra cá, pra ficar esse bonitinho aqui, ó. Olha aí. Tá bom? Então, tá, gente, podem fazer em toda a volta, não vão pular nada, comer nada, nada junto. Façam em toda a volta. E aí, eu vou encontrar com vocês aqui pra fechar a carreira e a gente terminou, tá bom? Aqui, eu já estou chegando no fim, né? Fiz em cada pontinho, em cada pontinha, lá, o grupinho de três, ele fica com um Vzinho em cima, né? E a gente faz em cima, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Então, agora, eu já tô chegando aqui, onde nós começamos, né? Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Você, ele vai, ele, nós fazemos esse ponto, ó, deixa eu desmanchar pra fazer de novo pra vocês. Aqui é o ponto baixo que nós estamos fazendo pra cá, né? Então, olha, nós enfiamos, ele fica torcidinho e fica essa alcinha, né? Então, aqui foi onde nós começamos. Então, a gente enfia aqui a agulha, pega essa laçada, leva lá pra trás. Leva a laçada pra trás. Olha, aí o ponto, ele fica, ele fica bonitinho assim, olha. Tá bom? Então, aqui nós já podemos cortar a linha. E aqui nós pegamos a laçadinha, passamos aí o fio por dentro da laçadinha, que dá um nó, né, gente? Ó. Tá vendo? Aí fica imperceptível. Aí, vocês podem pegar aí a sua agulha de tapeceiro. Ou a própria agulha de crochê, que vocês estão trabalhando, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou mais ou menos, é, vou mostrar pra vocês, né? Só vocês esconderem aqui nas alcinhas. Como eu sempre digo, os meus vídeos não são só pra quem sabe fazer crochê. Senão, eu tinha feito esse tapete aqui em 30 minutos, né, gente? Porque aí tem que explicar também pra quem tá iniciando, pra quem não sabe muito. Esse tapete aqui tem que ter um pouquinho de atenção, né? E eu já falei isso lá pra vocês, quando vocês querem uma coisa muito diferente, bacana, né? Ela requer atenção de vocês, né? Uma coisa muito simples, simples do simples, ela não vai ficar tão diferente, tão bacana, né? Então, às vezes, vale a pena a gente deborar um pouquinho, né? E fazer uma coisa dessas, assim, prestar bastante atenção. Ó, gente, esse aqui eu já tinha escondido por aqui. Então, eu costumo pegar a última alcinha e eu passo de novo. Dá uma travadinha, não vai soltar, depois que vocês molharem o tapete, os pontos vão todos pro lugar, tá bom? Então, esse aí foi o nosso tapete de osso. Eu vou mostrar pra vocês agora como ele ficou grandão, tá bom? E aí, eu fiz em ponto caranguejo, né? Que é o ponto baixo pra trás. Mas, olha, se vocês quiserem, esse aqui eu fiz só com ponto baixo. Ó, deixa eu puxar aqui pra vocês. Esse aqui foi feito só com ponto baixo. Então, se vocês quiserem, ó, não quiserem fazer esse ponto caranguejo aqui, ó, vocês podem fazer o ponto baixo, também fica bonitinho, tá bom? E aqui, eu só não fiz essa segunda carreira, né, de cor, então, ele ficou fininho. E esse aqui eu botei mais cor, se vocês quiserem botar uma cor aqui, vocês podem. Então, é isso, gente. Esse foi o final aí da nossa aula. Eu vou mostrar um pouquinho, mais um pouco pra vocês os tapetes, mas eu já vou pedir o like pra vocês aí, né? Deixa o like, se inscrevam no canal, gente. Não custa nada aí pra vocês e me ajuda bastante, tá bom? É, ative o sininho aí de notificações pro YouTube notificar vocês e compartilhem esse vídeo desse ossinho aí em todos os lugares que vocês compartilharam a parte 1, hein? Pro pessoal não ficar faltando aí a parte 2, tá bom? Agora, eu vou mostrar melhor aí pra vocês, tá? Mas a nossa aula terminou aqui, o nosso tapete de osso. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Bom, gente, o tapetinho de osso, vocês podem aumentar ou diminuir do jeito que vocês quiserem. Eu ensinei aí pra vocês como é que vocês chegam nos cantos, o que é o canto. Então, vocês façam o que vocês acharem melhor aí, né? E vão brincando aí com a imaginação pra vocês fazerem de tamanhos diferentes. Esse aqui, ele ficou um pouco maior do que o azul, que eu acabei de ensinar aí pra vocês. Então, a única coisa que eu fiz foi fazer dez pontos a mais na reta e cinco pontos a mais aqui. Então, vejam a marcação que eu fiz, né? E façam. Então, por exemplo, aqui nós começamos com onze, né? E eu fiz dezesseis cordões, né? E no dezesseis eu pus o marcador. Então, aqui, conforme eu fui fazendo a mesma. Aqui eu fiz, quando eu comecei a reta, né? A fazer a reta. Lembra, nós fizemos doze, porque aqui eu tinha feito onze? Então, eu fiz dezessete, né? Porque agora eu tô fazendo dezesseis. Então, é só vocês acrescentarem. Aí, depois eu fiz cinquenta e um pontos, né? Porque eu tinha feito quarenta e um. E aqui, quando chega aqui, né? Que nós emendamos e depois chega aqui, é a mesma quantidade mais três. Então, eu fiz dezesseis mais três correntes pra virar, que é a altura do ponto alto, né? Então, ficou dezenove. Então, é só isso. Acho que eu vou deixar aí na descrição do vídeo todas essas numerações, né? Então, pra quem fez a aula, vai entender essa numeração, tá? Então, eu vou, acho que, colocar a numeração do azul e a numeração desse aqui. É, eu não deu tempo de eu terminar ele, ele só vai ficar um pouquinho maior, né, gente? Ó, eu tenho um preto, aí eu vou fazer esse aqui laranja pro Halloween agora, né? Talvez eu venha ensinar alguma coisa pra vocês aí de Halloween, se vocês forem fazer alguma decoração na casa de vocês, tá bom? Então, pra mim, eu vou fazer isso. O tapete é muito simples, assim, se vocês entenderem a lógica, né? É simples de aumentar e é simples de diminuir. Então, vocês peguem da aulinha aqui que eu dei, façam anotações e depois vocês tiram ou aumentam alguma coisa. E depois é só seguirem, né, contornando, né, e vocês vão vendo aí o formato do osso, né? Se vocês aumentarem demais, talvez não dê o formato do osso, tem que ter uma hora que vai ter que parar, né? Não pode fazer um tapete gigante. Então, a aula, gente, foi desse aqui, tá bom? Esse tamanho e eu acho que fica um bom tamanho de qualquer forma, né? Pra gente, né, um tamanho aí de 53 centímetros, é um bom tamanho de tapete, tá bom? Bom, gente, esse é o tapetinho aí que nós fizemos na aula, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham feito também. Vocês acertem assim com a mão, né? Aí, vocês podem usar aí pra colocar a vasilhinha do seu peludinho, né? Da sua peludinha. Se vocês não quiserem colocar no chão do cachorro, que nem eu falei pra vocês lá na primeira parte. Vocês podem colocar aí, olha, de enfeite. Põe umas coisinhas assim de enfeite. Pra vocês também que fica uma graça, né? E vocês vão escolher aí os enfeites de vocês. Ou vocês podem fazer a patinha aí que eu já tenho no canal. Vocês coloquem aí também, né? Pra fazer uma graça. Coloquem aí aonde vocês acham que vai ficar bonitinho, né? Pra identificar aí o sexo do seu peludinho, né? Fica uma graça também. Então, eu fiz dessa forma. Vocês podem fazer aí de vários formatos, assim, de... Usar a imaginação, né? Trocar de cor. Ou fazer um pouquinho maior aí, como eu expliquei pra vocês. Esse aqui é aquele que eu fiz o acabamento só com ponto baixo, né? E os outros eu fiz todos com o ponto caranguejo. Tá bom? Vocês podem fazer o cor de rosa. Deixa eu pôr aqui, que agora já ficou bastante. Olha aí, vocês podem fazer o cor de rosa, que fica uma graça também. Cor de rosa. Vocês podem fazer assim, olha. Vocês fazem ele menorzinho, colocam um barbantezinho, assim, de pelinho. E vocês usam pra decoração mesmo, que fica uma graça, tá? Obrigada aí por ter ficado comigo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! E a gente se vê no próximo vídeo.